Na bruma leve das paixões que vem de dentro A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Nos diz, nos gestos, nos gestos, nos jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite, do silêncio exibir Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Com ciclos feito Sinos trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Tendei você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei O amor que nunca soube Dar o amor que tive E fiz sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Do silêncio exibe Do silêncio exibe